E não dá vontade de ir embora né, eu ficava aqui ouvindo me abraça, me esconde, me ama o resto da vida, porque aí é que está, o coração imaculado de Maria é exatamente isso, quando nós pensamos o que que é o desagravo, antes nós precisamos pensar que o desagravo é um ato de amor, nós não vamos desagravar o coração da virgem se não for por um ato de amor, e logo em maio ela faz aquele convite que nos fez de manhã, não é isso? Deus, quereis oferecer-vos a Deus, mas no mês seguinte, na aparição, o que que Lúcia diz a Nossa Senhora, queria pedir que nos levasse logo para o céu, no primeiro mês, no primeiro mês a Lúcia já quer ir para o céu, porque não estava aguentando a pressão, desagravar é um ato de amor, nós precisamos guardar isso, quando nós falamos do desagravo do coração imaculado de Maria, nós estamos falando, quereis oferecer-vos a Deus para suportar os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, e os pastorinhos disse, sim queremos, mas não é que Deus vai nos enviar sofrimentos a todo momento, e nem que Deus quer o nosso sofrimento, e nem que Deus é sádico, mas Deus sabe muito bem que ninguém suporta um sofrimento se não for por amor, então na realidade, traduzindo essa frase, eu quero que você meta amor aí, mete amor, sabe uma mãe, de novo as mães, que de madrugada tem que levantar e o filho está chorando, e ele não para de chorar de jeito nenhum, de cólica, e ela tem que perder aquela noite inteira de sono, mas no outro dia cedo ela tem que trabalhar, ela não faz aquilo apenas por uma obrigação, ela faz aquilo por amor, ela coloca ali amor, para suportar aquela noite acordada, tendo que trabalhar no outro dia, e assim nós podemos pensar em todas as ações da nossa vida, quantas vezes nós vemos Nossa Senhora de Fátima repetir a palavra sacrifício, penitência, 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 mas parece que Deus só quer penitência, que Deus só quer sacrifício, meu Deus, porque Ele quer tanto sacrifício, sacrifício, não nos pode salvar sem sacrifício, na realidade Ele quer amor, 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 é isso que Ele quer, e não sacrifício, porque ninguém se sacrifica se não for por amor, Jesus disse, de novo, Fátima é de A a Z no nosso Catecismo da Igreja Católica, Jesus disse que ninguém tirou a vida dEle, que Ele deu a vida dEle por amor, entendem como é? Então esse é o caminho do desagravo, e aí nós vamos entender alguns pontos fundamentais, primeiro, o desagravo é uma segurança, o desagravo, aonde ele começa? a primeira vez que Nossa Senhora fala com a Lúcia sobre isso, é em junho, e ela pede, né, queria ir para o céu, ela diz, olha, tudo bem, o Francisco e a Jacinta vão em breve, mas tu ficas cá mais um tempo, Lúcia descobre a missão, ali, o Francisco e a Jacinta, ela vê numa luz que conduz para o céu, e ela vê a sua própria figura dissipada pela terra, na missão de espalhar o desagravo, mas aí nós precisamos pensar em um ponto fundamental, quem deseja o desagravo, esse é um ponto que a igreja precisa lembrar, se nós acreditamos em Fátima, se nós conhecemos Fátima, se Fátima é o altar do mundo, se lá muitos papas já foram, se São João Paulo II falou tudo o que falou sobre Fátima, se Papa Francisco foi até lá, então nós precisamos pegar a integralidade da mensagem de Fátima, e não pensarmos alguns pedaços, então está muito claro desde o início, não é, quando Nossa Senhora fala que Deus quer instituir no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria, assim, então ponto número um, é Deus quem quer, então a minha adesão já é completamente diferente, não foi uma história dos pastorinhos, não foi a Lúcia que tanto gostava de Nossa Senhora, e daí queria espalhar aquela devoção pelo mundo, pelo contrário, o próprio confessor, a Madre Superiora dizia que aquilo não fazia a menor diferença, mas Nosso Senhor pessoalmente fala com Lúcia, explica o desagravo e como ele pode ser, mas nós não vamos nessa parte ainda, nós vamos voltar, Lúcia não fica sozinha, Nossa Senhora diz, e tu, sofres muito? Eu nunca te deixarei, meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus, Nossa Senhora dá a missão, mas diz, eu estarei junto com você, eu nunca te deixarei, mesmo nos momentos mais difíceis, eu nunca te deixarei, eu sempre estarei ao seu lado, e o meu coração é onde você deve entrar, nós precisamos entrar dentro do coração imaculado de Maria e lá permanecer, devemos ficar, Nossa Senhora já nos vem instruindo desde o início a respeito da oração do Terço, ela nos fala sobre o céu, ela nos fala sobre o purgatório, ela nos mostra o inferno, ela nos chama a atenção e diz, vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres, pecadores, para ai salvar, Deus quer instituir no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Estão entendendo o peso disso? O que é levar adiante a devoção dos primeiros sábados, o que é pegar para valer e dizer, peraí, peraí, eu apenas conheço Fátima, não, eu vivo Fátima e se eu vivo Fátima, eu tenho que fazer o desagravo. até porque o desagravo não foi feito, melhor, desculpa, o agravo não foi feito por aqueles pecadores que estão lá no meio do pecado, nós fizemos esse agravo também, nós fizemos, nós agravamos com o nosso pecado o coração Imaculado de Maria. quando Jesus fala, tem compaixão do coração de tua mãe, que está cercado de espinhos, que os homens ingratos lhe cravam a cada momento, sem haver quem faça o desagravo. O meu pecado colocou uma chaga no coração Imaculado de Maria. é preciso desagravar, é preciso dizer, mãe, o mãe, desculpa, mãe, eu vou confessar, mãe, eu não quero mais pecar, me ajuda, se o teu coração é o meu refúgio, eu quero me refugiar lá, eu quero estar lá, eu não quero estar jogado no meio do pecado. Nós precisamos definitivamente romper com o pecado. E mesmo aqueles de estimação, aqueles, ah, isso é um pecadinho. Ih, Bertaldo, que bobagem isso. Não. Pecado é pecado. Claro, você tem pecado mortal, você tem pecado vernial. Mas um monte de pecado vernial vai me levar o quê? A um pecado mortal. Quando eu vou relaxando muito o meu corpo, como eu vou deixando muito o meu corpo fazer o que ele quer, ele passa a mandar em mim, e não eu nele. E o meu corpo me conduz ao pecado. Por isso o anjo fala tanto, penitência, penitência, penitência. Eu não tenho nenhuma dúvida. Bastaria um único dia, um único dia na face da terra, sem nenhuma mulher fazer um aborto, para que Deus derramasse a sua misericórdia sobre a terra, e cessassem as guerras. Quantas crianças são mortas no ventre materno todos os dias? Nós falamos das guerras. Olha quantas nós temos aqui agora. Nós temos guerra na Rússia, com a Ucrânia. Nós temos guerra na África, o bispo que esteve conosco. Nós temos guerra em Israel. Israel foi bombardeado. Por que bombardearam tanto Israel? Compreendem que nós precisamos entrar dentro da dinâmica do coração imaculado de Maria. E aí você pode dizer assim, mas Bertaldo, peraí, Nossa Senhora foi para o céu, né? Foi. Bem, mas no céu não tem dor. Ela está na presença de Deus. Mas veja como Nossa Senhora é. Ela aproveita de algo para salvar mais filhos. Quais são os cinco agravos? Eu até escrevi para não esquecer. Eu ando meio esquecido. Mas fazer o quê, né? É a idade. Cinco são as causas do agravo. Primeira. Vê se vocês já viram alguma na vida aí. As blasfêmias contra a Imaculada Conceição. Quanta gente fala coisa que não deve, né? Segundo. Segunda causa do desagravo. Contra a sua virgindade. Como as pessoas duvidam disso? Como as pessoas acusam Nossa Senhora de ter tido vários filhos? De ter coabitado com José? De ser uma mulher comum? Isso é uma tremenda ingratidão. Para com Deus e para com a Virgem. Deus queria, Deus podia e Deus fez. Conservou Nossa Senhora sempre virgem. Antes, durante e depois do parto. Meu Deus, mas como aconteceu isso? Para de pensar com cabeça humana. Você não é Deus. Aconteceu do jeito que Deus quis. Porque Deus, a Ele nada é impossível. Então, como Ele não faz uma pessoa ter uma criança e permanecer virgem? Nós não podemos pensar com os nossos pensamentos. Mas sim com os pensamentos de Deus. Depois, contra a maternidade divina, recusando-se ao mesmo tempo em recebê-la como mãe dos homens. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não entro no céu se não for Nossa Senhora. Já disse isso a ela muitas vezes. Absolutamente não entro sem a intercessão de Nossa Senhora. Conheço minha vida, conheço meus pecados, conheço minha fraqueza, conheço minhas lutas e necessito de Nossa Senhora. Foi ela que me tirou de cima de uma cama. Foi ela que me tirou de dentro de um quarto. Foi ela que me tirou da região da morte. Foi ela. Foi a intercessão dela. Foi a presença dela. Então, como os homens não querem recebê-la como sua mãe? Quarto, os que procuram, isso é pior ainda, os que procuram infundir no coração das crianças a indiferença. Lembra que eu falei de manhã que os erros da Rússia já não seriam mais tanto aquele marxismo galopante, mas a indiferença religiosa. E o desprezo e até o ódio para com essa imaculada mãe. E essa aqui nós já vimos, não é? No Brasil. Os que o trajam, os que a o trajam diretamente nas suas imagens. Nós, infelizmente, presenciamos no Brasil uma imagem de Nossa Senhora ser chutada e muitas outras serem quebradas. E em várias partes do mundo. Então, Nossa Senhora pede a Jesus o desagravo. Por esses motivos. E Jesus concede o desagravo. Ela no céu não precisaria, ela está bem no céu. Concorda? Está na posse de Deus, sem medo de perder. Já foi coroada a rainha do céu e da terra. É a mãe de Jesus. Tem um culto especial para ela. Não é? De veneração superior. Então, pronto. Ela está tranquila no céu. Está nada. Ela está preocupada com cada um de nós. E ela disse, meu filho, deixa eu inventar um negócio aqui que você vai me ajudar muito. Porque todos aqueles que fizerem o desagravo, eu vou salvar muitos outros. Então, a partir daquele desagravo que eu te peço, por tudo isso que realmente os homens pecam, eu sei que eu tenho outros filhos, filhos que vão responder mais rápido, filhos que vão dizer, sim, eu estou aqui, pode contar comigo, eu farei o desagravo, eu razarei por mim e pelos outros, e eu vou conseguir salvar mais gente. Eu vou trazer mais gente para o céu. As coisas serão diferentes. E daí, Nossa Senhora pede, e Jesus fala isso com a Lúcia. Lá pelas tantas, o que acontece? A Lúcia tem muitas dificuldades para poder levar adiante. Claro, imagina, coitado do confessor. A gente pode até achar, coitado do padre, não deu bola. Não é isso, imagina em que sinuca de bico ele estava. Aparece uma menina que diz, eu vi Nossa Senhora. Aí diz, olha, aconteceu isso assim, agora Nossa Senhora quer que faça isso. Aí diz, espera aí, minha filha, será que é isso mesmo? Olha, já tem tantas coisas assim, você acha que você não está meio enganada? Será que é isso mesmo? É por aí? E aí Jesus aparece e diz, olha, basta que o seu confessor te libere. E que a Madre Superiora diga que tudo bem, para que você possa difundir a devoção do Imaculado Coração. E ela disse, olha, mas a Madre disse que a gente, nós somos meia dúzia, como é que nós vamos fazer? Jesus diz, ela tem razão. Vocês sozinhos nada podem, mas com a minha graça tudo podem. Nós precisamos voltar ao sagrado. Voltar e fazer o desagravo. Desagravar é a etapa quase final do mistério de Fátima. O triunfo do coração imaculado de Maria não é algo etéreo, que um dia nós vamos ver estampado na televisão. O coração imaculado de Maria triunfou. Não, o triunfo do coração imaculado de Maria é diário. Um dia será o último, o fim. Mas ela quer triunfar na tua vida, na vida da tua família, na vida do teu filho, na vida do teu marido, na vida da tua mulher, na vida da tua casa, na vida da tua igreja, da tua paróquia, do teu pároco. Ela quer triunfar ali. A cada dia, é o triunfo. E Jesus diz um negócio interessante. Quer dizer, tudo o que ele diz é interessante. Que ele prefere quem faça cinco primeiros sábados, com fervor, do que quinze, só para ganhar as graças ali contidas. De novo, nós voltamos em qual etapa? Na etapa do amor. Muitas pessoas começam e não terminam. Nós já vamos destrinchar o primeiro sábado. Outros até fazem mais do que cinco, mas não fazem por amor. Fazem porque sabem das graças contidas ali. E se você fizer, Deus cumprirá a palavra. Mas Jesus diz que prefere aqueles que fazem apenas cinco, mas fazem por amor. E aí lembra aquela didática de Nossa Senhora, que é a mãe que diz, filho, vem cá. Começa com a mamãe aqui, vai. Dois mais dois, quatro. Quatro mais quatro, oito. Então vem cá, começa com a mamãe. Você vai rezar o credo, um Pai Nosso, três Avemarias. Um Glória. E vai o primeiro mistério, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Ok? Agora, filho, você vai rezar o terço todos os dias. E Nossa Senhora vem nos formando. Porque aonde o desagravo do coração imaculado de Maria vai nos levar? Alguém arrisca dizer? Aonde Ele nos leva não é apenas as cinco primeiros sábados. E nem tampouco as graças contidas ali. O que Nossa Senhora vai fazer com você nos primeiros sábados que nós vamos ver? Ela vai te ensinar o caminho de viver uma vida sacramental. O primeiro sábado vai ter um outro primeiro sábado, que vai ter um outro primeiro sábado, um outro primeiro sábado, que depois vai ter o primeiro sábado, o segundo, o terceiro. O arco vai diminuindo. Ao invés de você estar no primeiro sábado, no outro primeiro sábado, no outro primeiro sábado, você vai aprender a confessar semanalmente. Você vai aprender a rezar o terço diariamente. Você vai aprender a ler a Sagrada Escritura. Por isso, Nossa Senhora fala de 15 minutos de companhia com ela. Ela quer ensinar você a ler a Bíblia, de volta à Sagrada Escritura, desde quando o católico não lê a Bíblia. Não marca a sua Bíblia. Quanto eu aprendi com o Mons. Jonas? Aquela canetinha com quatro cores. Marca, meu filho, faz setinha, faz bolinha. Bota aqui, bota ali. O que o Senhor te disse? Reza com a palavra. Nossa Senhora vai nos levar no primeiro sábado para isso. Além de desagravar, além de salvar uma multidão, ela vai te ensinar a ser católico. É isso que ela quer. O primeiro sábado vai desaguar nisso. Todas as quatro ações que você faz. E a gente vai entrar nelas. Terço, comunhão. Ler a palavra de Deus, fazendo 15 minutos de companhia à Nossa Senhora. E rezar o terço. Muito bem. Isso daqui vai começar a se repetir na sua vida. Vai começar a se repetir na sua vida. E aí Nossa Senhora vai entrando e vai dizendo, meu filho, você não gostaria de passar no Santíssimo agora quarta-feira? Então você já saiu de um sábado, foi numa quarta-feira, foi no sábado, diminuiu o arco. Até você ter uma vida sacramental todos os dias. E aí você está no caminho que deveria estar. Agora, quantos católicos hoje fazem a devoção dos cinco primeiros sábados? Quantos conhecem isso? Quando Nossa Senhora chama os três pastorinhos, ela faz aquele convite geral. Quereis oferecer-vos a Deus? E eles dizem, sim, queremos. Mas agora, quando nós chegamos em Ponte Vedra, e que nós vamos tratar do coração imaculado de Maria, nós vamos perceber uma palavra importantíssima da mensagem de Fátima. Diz a Lúcia que ela estava com muitas dúvidas. Imagina em que condição isso não é, né? E ela disse que ela foi para a capela e que, de repente, ela sente uma mão amiga. Já imaginou você na capela? Sentiu uma mão amiga no seu ombro? E quando você olhar, essa mão amiga é Nossa Senhora, colocando essa mão amiga e te chamando, e ali Nossa Senhora diz a ela como fazer, e Jesus manda que ela escreva tudo a respeito da devoção do primeiro sábado. Então, vamos a Ele. Nós temos que nos confessar. Bom, a princípio, a regra é clara, simples e direta. Confessar, comungar, sem estar em pecado mortal, óbvio, né? Se não conseguiu confessar naquele dia. Rezar o terço e pegar a palavra de Deus, meditar um dos mistérios do Rosário. Vamos lá, abre Lucas 1, lê a anunciação, medita, porque Nossa Senhora disse que estará 15 minutos ao seu lado. Vocês estão podendo desprezar 15 minutos na senhora do seu lado? Não. Está podendo ou não? Quem que pode desprezar? Dizer, não, Nossa Senhora vai ficar 15 minutos do meu lado, não precisa não, eu hoje estou, está tranquilo, não estou precisando de nada. Você gostaria de fazer isso? Não, né? Porque Nossa Senhora disse que quando você medita na palavra, ela está 15 minutos do seu lado. Eu não estou podendo desprezar isso. Nem um minuto, quanto mais 15. E a gente vai meditando. Se você voltar um pouquinho em Fátima, o que Nossa Senhora fala em junho aos pastorinhos? Eu perguntei aqui, todos disseram que sabiam a mensagem de Fátima de cor. Ela diz o quê? Que rezem o terço todos os dias e que? E que? Aprendam a ler. Mas aprendam a ler para quê? Para quê aprender a ler? Francisco que vai para o céu. Jacinta também. Aprendam a ler o quê? Que livro? A que que Nossa Senhora se referia ali? A? A quê? A Bíblia. A palavra de Deus. Que aprendam a ler. Muito bem. Então, sempre o desagravo. Vamos colocar uma coisa muito importante aqui. Você sempre tem que ter a intenção de desagravar, ok? Tem regra para isso. e essa regra não é o Bertaldinho que fez. Quem fez foi Jesus e disse a Lúcia. Então, vamos lá. Eu vou me confessar. Tá, Bertalda. A Lúcia perguntou lá para Jesus como é que poderia ser. Ó, Jesus, olha. Tudo bem. Tem que se confessar para o primeiro sábado. Mas como é que eu faço? Olha, você vai fazer assim. Você vai se confessar, mas no íntimo do seu coração você vai dizer a Deus. Eu estou me confessando também pela intenção do desagravo. Não pode esquecer. Aí a Lúcia disse. Mas vem cá. E se o sujeito esquecer? O que é que eu faço? Bom, na próxima confissão, do próximo primeiro sábado, formule aqui que você está fazendo pelo desagravo. Você não precisa dizer ao padre. Não é uma causa de pecado. Mas é você quem está se confessando com o fim de desagravar. Entenderam isso? Sim ou não? Entenderam nada, né? Entenderam ou não entenderam? Hã? Gente, é porque depois do almoço fica assim mesmo, né? Hã? Vamos começar. vamos começar a dançar de novo porque o pessoal acorda. Muito bem. Então, assim, a primeira coisa, o desagravo começa com a confissão e a confissão ela tem que ser no sábado, na véspera do sábado, na antivéspera do sábado, contanto que você até o sábado não peque. Pelo amor de Deus, né? Não vai me confessar na quinta-feira e arrebentar os outros na sexta para ir fazer o desagravo no sábado e ter que confessar de novo, né? Bom, mas você pode dizer assim, Bertaldo, a Lúcia perguntou a Jesus alguma coisa porque lá onde eu moro o padre não vai no sábado, cara. Ele não vai na sexta, ele vai chegar só na quarta-feira que vem. Como é que eu faço para poder cumprir o desagravo? Aí Jesus disse, olha, pode ser até oito dias, pode ser até um pouquinho mais, contanto que você ao receber a sagrada comunhão não esteja em pecado mortal. Estamos de acordo? Então assim, qual é a regra? Eu não posso emendar essa confissão nessa confissão. Senão, eu não fiz os cinco primeiros sábados, né? Eu juntei esse nesse. Então eu preciso ter um espacinho, mas não pode ser muito. Porque Nossa Senhora está querendo mesmo é que eu me confesse toda semana, né? que eu viva um estado de graça, que eu abandone o pecado. Então eu tenho que fazer o mais rápido possível. Estamos de acordo. Então, confessar e formular a intenção do desagravo. Aonde? No coração. Se quiser dizer para o padre, pode dizer, mas não é motivo de pecado, não precisa dizer. Ok? Bertaldo, como é que você sabe disso? Todo o estudo do primeiro sábado, nós consultamos Fátima. A Tarde com Maria, ela é hoje um centro de estudo e de referência da mensagem de Fátima no Brasil e quem sabe na América Latina. Então eu estou dizendo algo que foi consultado aos teólogos de Fátima. Você deve fazer assim. Você não precisa falar, mas você precisa fazer a intenção. Muito bem. Então resolvemos a confissão. pode ser nesse sábado ou um pouquinho depois, contanto que no sábado de receber a comunhão, eu não esteja em pecado mortal. Muito bem. Então chegamos na missa. Como é que eu faço o desagravo? Eu vou comungar e naquele, naquela missa, eu vou fazer pelo desagravo. aí nós vamos entrar num ponto que eu não sei de vocês aqui, mas os que eu vi estavam assim. Você chega na missa e a sua cabeça ela está tão, mas tão, 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 tão contaminada de uma forma até lógica, que você tem que rezar por você, pelo seu filho que tem que passar na prova, o marido que está bebendo, o outro que está no hospital, o outro que está no CTI, e o outro que foi demitido, é tanta coisa, meu Deus do céu, e eu já cheguei no meu Instagram, estava cheio de pedido, meu Facebook também, meu WhatsApp nem se fala, e você fica pensando naquela doideira. Aí, você vai chegar numa missa e vai dizer, Senhor, você sabe de tudo. Eu entreguei minha turma toda para você, tá? Mas hoje, é o desagravo. aí começa a luta interior. A cada três minutos que você pensa no desagravo, você tem 450 mil pensamentos do eu, do eu, do eu, eu, eu preciso rezar por mim, eu estou em tanta dificuldade, eu não sei o quê, eu não sei o que lá, e eu não consigo fazer aquilo que Nossa Senhora disse lá atrás. Lembra que ela vem nos formando? Ela diz, vistes o inferno? Para onde vão os pecadores? Eles vão para lá porque não tem quem reza e nem quem interceda por eles, porque quando eu vou rezar, eu rezo por mim, eu rezo pela minha casa. É, é muito lógico, Bertaldo, eu estou rezando pelo meu filho, você não quer que eu reze pelo meu filho? Tu é doido, Bertaldo? Não, eu quero que você entre na dinâmica de Fátima. Fátima sabe muito bem quem é teu filho, Fátima sabe muito bem quem você é, Fátima sabe muito bem do que você precisa, mas você precisa entrar nessa dinâmica, ao menos ao primeiro sábado, você precisa entrar numa missa e dizer, essa missa é pelo desagravo. Todo o meu coração está entregue no coração imaculado de Maria, que é o meu refúgio e o caminho que me conduzirá até Deus. Mas hoje, por amor à Virgem, e eu vou colocar muito amor nessa ação, eu quero desagravar. Gente, vocês podem achar que é fácil o que eu estou falando. Ah, Bertaldo, eu vou tirar de letra. Tá. Alguém aqui já fez o desagravo? Os cinco primeiros sábados? Só vocês dois aí, né? Olha quantas... Três. Quatro. Cinco. Não sei, explique o seu só. Quatro. Então, quantas pessoas precisam fazer o desagravo? Por amor à Virgem, nós precisamos fazer isso. Só que isso nos vai trazer o grande bem que trouxe a Lúcia, a grande segurança, a grande certeza de estarmos dentro do coração imaculado de Maria. De que a mãe vela por nós. E de que nós obedecemos aquilo que ela pede. E aí nós seguimos adiante mais um pouquinho. Vamos voltar nisso aqui ainda. Não acabou, não. Vou começar a rezar meu terço. E o meu terço eu invento 460 mil jaculatórios no meio do terço. Que não é pra inventar. Não é pecado, mas o terço tem que ser diretamente o que tem que ser rezado. E as jaculatórias que Nossa Senhora ensinou às crianças. Muito bem. E aí eu estou no segundo mistério. No primeiro eu fui campeão. Eu consegui. Olha, realmente é o desagravo. É por ti, mãe do céu. É isso mesmo. Eu estou aqui pra te desagravar. Que bom. Já rezei o primeiro mistério. No segundo mistério ai, minha tia me ligou ontem à noite. Meu Deus do céu. E ela está passando tão mal. Será que eu posso botar ela aqui também? É um tercinho só, mas o terço não se divide. Pode ser que eu possa colocar de novo a sua tia que está no pacote que você entregou pra Nossa Senhora. Você já entregou a sua tia, ela já sabe. Reza pelo desagravo. Mãe, eu estou aqui pra desagravar. Não vou falar nada, não vou pensar em nada, não vou lembrar de ninguém. Está todo mundo no meu coração, todo meu coração inteiro pra você. Toma aqui. Mas hoje é por isso. Eu preciso meter amor naquilo ali e não mecânico. Aí nós voltamos de novo na aparição do anjo. Quantas coisas, quantas lembranças, quantos pedidos. Mas não é. Agora é. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. o problema é que a gente não está conseguindo entrar muitas vezes na dinâmica de Deus. E deixe que eu lhe diga, a rede social às vezes nos ajuda e a rede social, e a rede social às vezes nos atrapalha. A Tarde com Maria tem no Facebook acho que quase quatro milhões de pessoas. tem lá quase quinhentas mil no Instagram. Fazemos lives e lives e lives e muitas vezes queremos falar para você meu filho reza meu filho aprofunda meu filho sai da espuma e não consegue. As pessoas não nos ouvem muitas vezes. Eu conheço pessoas que estão numa live às seis da manhã às dez da manhã ao meio dia às três da tarde às seis da tarde a madrugada inteira com o Fred Gilson e não tem paz. Fica, digamos assim, uma gincana de internet. Nada contra a internet nem a evangelização da internet. O que eu estou dizendo é que nós precisamos aprofundar o nosso amor. E vocês vão ver ao começar a fazer o desagravo como eu estou lhes dizendo algo real e palpável. Como a nossa mente está instruída para pensar em tudo que nos interessa desculpa que eu diga isso de forma egoísta. Mas não conseguimos nos abrir para aquilo que Deus quer que é a salvação de todos. e daí nós chegamos nos quinze minutos de companhia com Nossa Senhora. Estou ali quinze minutos pego a Bíblia pego um trechinho começo a ler aí eu leio e de repente de novo a minha mente voa ou ou o que eu já vi muito acontecer faço tudo rapidamente vou à missa rapidamente já me confessei rapidamente porque eu sou um anjo quase não tenho pecado eu não roubei não matei então acabou não fiz pecado nenhum fiz isso fiz aquilo passou o sábado acordei no domingo cadê a meditação de quinze minutos que eu fiz sabe o que que acontece quando eu era pequeno tinha um um jogo não gostava muito daquele jogo não tinha uma banca imobiliária aí você ia andando com as pedrinhas assim quando você chegava lá no final tinha uma casinha que era assim volte ao começo e a pedrinha voltava pro começo Bertaldo mas tenha misericórdia Bertaldo eu fiz quatro primeiros sábados no meu último primeiro sábado eu esqueci de meditar um trechinho da bíblia e você disse que eu tenho que voltar no primeiro tem porque nós estamos falando de amor nós não estamos falando de desculpa e daí eu tenho que aprender a me corrigir e a colocar amor naquele ato de tal forma que eu não esqueça prendo na geladeira boto meu despertador pra tocar no celular faço o que eu quiser da minha vida mas eu não posso esquecer aquele meu amor que eu preciso colocar para tirar a dor que está no coração da mãe entenderam? como é? a gente precisa ir andando e dando esses passos por isso Nossa Senhora começa com o anjo trazendo Jesus já infunde nas crianças um poder magnífico e elas seguem em frente e aí ela vem ao longo de seis meses e depois mais alguns anos nos formando e Nossa Senhora diz que pede então a consagração hoje nós podemos fazer aqui a consagração na hora da oração mas será que a nossa Rússia a nossa não é aquela de lá não fez a consagração a tempo? será que eu deixei a minha vida ir andando 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 e quando eu quis fazer a consagração já nem sabia mais que consagração era e já tantos erros que eu tenho e eu acho que já não vale a pena hoje é o dia de voltar hoje é o dia de recomeçar hoje é o dia de dizer Nossa Senhora eu não sabia de nada disso me desculpa eu vou começar porque quando Nossa Senhora convida a todos e eles respondem que queriam fazer é uma coisa mas agora aqui no nosso livro está muito bem descrito em Fátima e nos da Irmã Lúcia também Nossa Senhora vai fazer um convite que não é um convite mais a todos Nossa Senhora vai fazer um convite pessoal ela não vai mais dizer a você agora nessa altura do campeonato quereis oferecer-vos a Deus ela olha dentro dos seus olhos e você pode olhar aqui para a imagem de Nossa Senhora e tenta olhar aqui nos olhos de Nossa Senhora e ela vai te dizer o seguinte tu ao menos vê de me consolar esquece quem está do teu lado tua mulher está bom é teu marido ótimo é teu filho está bem tu ao menos vê de me consolar e dizia todos aqueles que ao primeiro sábado que se confessarem receberem a sagrada comunhão em estado de graça me fizerem 15 minutos de companhia e rezarem o terço com o fim de me desagravar eu prometo assisti-lhes com as graças necessárias na hora da morte para a sua salvação veja é é tão pouco diante do nosso pecado diante das nossas misérias diante das nossas ofensas é tão pouco para oferecermos a virgem o nosso coração o nosso amor quando o anjo fala penitência 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 na realidade é porque ofendemos tanto a Deus e devemos fazer amor 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 amar a Deus sobre todas as coisas o desagravo do coração imaculado de Maria é um instrumento poderosíssimo para formar santos para levar você para o céu você quer ir para o céu ou não? quem quer ir para o céu levanta a mão e não é todo mundo não tem gente que não levantou a mão pessoal que não levantou a mão aí não filma não a gente pergunta de novo daqui a pouco não é para ir para o céu hoje não fica tranquilo é para ir para o céu não precisa ser hoje está certo? então nós precisamos ter essa arma poderosa e agora eu queria fazer a vocês duas perguntinhas se me permitem primeira delas quantos são os segredos de Fátima vocês dizem que são especialistas na matéria quantos são os segredos de Fátima fala alto dez três segredos dois dois ou três três muito bem um segredo em três partes nunca esqueçam disso é um único segredo em três partes ok então e quais são as partes do segredo quem arrisca essa é fácil a primeira parte do segredo qual é a visão do inferno por que que se torna segredo porque as crianças combinaram de contar nada para ninguém aí virou um segredo mas Nossa Senhora disse não digam a ninguém ao Francisco sim podeis dizer bom primeira parte do segredo visão do inferno segunda parte do segredo qual era olha aí Nossa Senhora de Fátima olha os devotos a guerra primeira e segunda guerra mundial terceira parte do segredo penitência 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 na segunda parte do segredo coração imaculado de Maria na terceira parte do segredo penitência 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 o Papa cambaleando andando trêmulo sobre os cadáveres sobe uma pequena encosta se detém diante de uma cruz de troncos toscos quem viu essa cena quem viu essa cena essa cena aconteceu na pandemia Francisco na praça São Pedro anda cambaleando subindo aquela pequena inclinação reza diante de cadáveres do mundo todo para diante de uma cruz no Vaticano de troncos toscos ok mas também o segredo vai dizer de um Papa baleado João Paulo II toma um tiro na mesma praça de São Pedro o segredo de Fátima vai se revelando e vai se fazendo presente no nosso meio Fátima não era para 1917 Fátima é para 2020 para 2024 para 2027 Fátima é para agora então o momento da gente se decidir por Fátima pelo mistério de Fátima pelo coração imaculado de Maria pelo desagravo é agora não é depois nós estamos vivendo isso os últimos tempos anunciados pela Mãe do Céu e há muito tempo ela diz voltem 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 é preciso voltar é preciso dar atenção ao que a Mãe diz e fazermos verdadeiramente porque que Nossa Senhora diz que ao Francisco podeis contar se o Francisco estava lá qual foi o motivo o que houve por quê porque a Lúcia ouvia via e falava com Nossa Senhora a Jacinta ouvia e via o Francisco só via não ouvia e nem falava com Nossa Senhora é por isso que ela diz ao Francisco podeis contar a mais ninguém e daí se transforma no segredo nós precisamos meus irmãos hoje mais do que nunca mergulhar verdadeiramente no mistério de Fátima no desagravo do coração imaculado de Maria e prometermos no dia de hoje eu queria até que você ficasse de pé para prometermos isso a Nossa Senhora os que quiserem que a partir de hoje nunca mais na sua vida você dormirá uma única noite sem rezar o terço diga a Nossa Senhora Nossa Senhora no dia de hoje eu te prometo rezar o terço todos os dias da minha vida eu te prometo nunca dormir um único dia sem ter rezado o terço eu te peço Maria que tome conta da minha família dos meus filhos e de toda a minha descendência eu quero te pedir também Maria que você visite o purgatório e veja lá quantos dos meus familiares estão e veja lá quantos dos meus familiares estão tira-os de lá tira-os de lá leva-os ao céu leva-os ao céu eu te peço isso nesse dia Senhora e eu te peço isso neste dia e eu te digo e eu te digo que eu e minha casa que eu e minha casa serviremos ao Senhor serviremos ao Senhor todos os dias da minha vida todos os dias da minha vida eu e minha casa serviremos serviremos ao Senhor você prometeu nunca mais nunca mais deixar de rezar o terço e eu peço que a Virgem Maria abençoe a cada um de vocês abençoe aqueles que nos estão assistindo que você saiba que o desagravo ao coração imaculado de Maria é muito mais importante e fundamental do que a gente possa imaginar e que a Virgem Maria nos cubra a todos nós com o seu manto materno eu queria cantar a consagração podemos nos consagrar a Nossa Senhora? vamos nos consagrar a Virgem Santa Maria eu me ofereço eu me ofereço inteiramente toda a voz e em prova da minha devoção da minha devoção eu hoje vos dou meu coração consagro força povo de Deus consagro a voz meus olhos meus ouvidos minha boca tudo o que sou desejo que a voz pertença me compara meu Mãe guardar-me e defender-me como coisa e propriedade vossa amém como coisa e propriedade vossa amém